Meu pensamento voa Num disco voador E o céu branco-azul se integra em mim E eu faço uma música tão azul Só porque o céu é azul Nas asas do meu sonho I'll be alone no more As nuvens já se desfazem E eu me estendo até você Oh, baby Só me entendo em você Oh, baby O sol da cordilheira Longe se derramou E eu só sei dizer I love you And I make a song so blue Just because the sky is blue Meu pensamento voa Num disco voador E o céu branco-azul se integra em mim E eu me estendo até você Oh, baby Só me entendo em você Oh, baby Há um aviso a me dizer Oh, baby Que eu preciso de você Oh, baby 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 Oh, baby